No dia 9 de fevereiro de 2017, na sede da Força-Tarefa do Ministério Público Federal, compareceu o Sr. Frederico Barbosa, acompanhado dos advogados Dr. Guilherme San Juan Araújo e Luísa Ferreira, dispondo-se a revelar fatos envolvendo a participação da Debrecht na obra de reforma do denominado Instituto de Itibaia. Diante disso, o Sr. Frederico Barbosa requeriu, seja ele concedido, os benefícios de aderência ao acordo de leniência firmado entre o Ministério Público Federal e a empresa Debrecht. Sr. Frederico, o Sr. tem interesse em colaborar e aderir aos termos do acordo de leniência firmado entre o Ministério Público Federal e a Debrecht? Posso exigir. O Sr. já foi informado pelos seus advogados sobre as consequências do ato? Sim. Ok, você sabe que diante dessa sua intenção de colaborar, o Sr. tem o dever de falar a verdade sobre os fatos que lhe foram perguntados, tudo bem? Tudo bem. Ok, diante dessa intenção do depoente em aderir ao acordo de leniência e compromissado a dizer a verdade sobre os fatos, passa então a corrida do depoimento nos seguintes termos. Sr. Frederico, gostaria que você esclarecesse para a gente como se deu a sua participação numa obra de reforma que aconteceu no ciclo de Tibaia. Pode ser desde o início, você pode ir relatando os fatos e a partir do momento em que houver alguma necessidade de indagação sobre questões específicas, eu ou a doutora Jerusa da Garenúcio, tudo bem? Tudo bem. Bom, meados de dezembro do ano de 2010, eu prestava trabalho, eu trabalhava para Odebrecht em uma obra na região de Heliópolis, bairro de São Paulo, limite com São Caetano, e era uma obra que ainda teria uma duração de um ano, eu estava lá alocado nessa construção quando eu fui convocado pelo meu superior, o diretor de contratos, Emi Costa, para atender a um pedido dele de entrar em contato com o senhor Aurélio Pimentel e o procurasse em nome do próprio Emi para que fizesse uma vistoria em um apartamento situado em São Bernardo, do campo, de propriedade do presidente Lula, e que nessa oportunidade também o senhor Aurélio me contuziria para fazer uma vistoria em uma obra para o presidente Lula na região de Atibaia, que era um sítio que estava em andamento. Procedendo dessa forma, eu me retirei da sala e fiz esse contato com o senhor Aurélio quase imediatamente e nós marcamos que seria conveniente em São Caetano, no centro de São Caetano, um encontro para que ele me explicasse o que estava ocorrendo. E eu me apresentei como um funcionário ligado ao Emi Costa e assim ocorreu. Nós nos encontramos em São Caetano, no dia seguinte praticamente, um encontro que eu conversei rapidamente com ele e ele me pediu que eu o acompanhasse até São Bernardo do Campo para fazer uma verificação em um apartamento. Chegando lá nós adentramos no imóvel e ele me levou até a laje superior desse apartamento, onde realmente apresentava anomalias de vazamento, de impermeabilização, tinha problemas na laje. Eu fiz uma verificação rápida e fiz a minha colaboração para que eles procedessem a uma quebra necessária e fizessem um teste de estanqueidade para ver onde estava acontecendo aquele vazamento. E que o ideal é que procurassem uma empresa específica de impermeabilização que tivesse condições de detectar aquele problema onde estava ocorrendo e fizesse a própria correção. Foi uma coisa muito rápida. Ao sair do imóvel, descendo do elevador, logo na saída, ele anunciou que a gente deveria fazer uma vistoria em uma outra obra que estava ocorrendo em Atibaia e que eu o acompanhasse. Essa obra era para o presidente Lula, como disse o meu superior. Mas nesse momento eu apenas segui a sua orientação e fui até o sítio verificar o que estava ocorrendo. Chegando ao local, a porta foi aberta, o portão, pelo caseiro, nós entramos no imóvel, percorremos o imóvel, ele pediu para que eu o acompanhasse e mostrou a situação que estava. Existiam três blocos em construção, com apenas a fundação executada, a parte metálica, que era a estrutura já toda soldada, mas com notavelmente paralisados, não tinham funcionários trabalhando naquela ocasião e apresentou também a necessidade de fazer alargamentos em um lago, existia no local, um campo de futebol, uma guarita e corrigir um problema de vazamento numa piscina existente em frente à casa principal. Eu, em função daquilo, ele também disse que o prazo era de 15 dias, que era para concluir em dezembro a necessidade para fazer essa obra. Eu o respondi dizendo que tinha conhecimento de empresas que poderiam socorrê-lo, que eu ia retornar à minha base de trabalho e conversar com o meu superior, que daria a resposta para ele. Então, retornar ao meu trabalho, eu procurei o meu superior, que é o Emy Costa, e relatei que eu estive no apartamento do presidente Lula, e dei uma sugestão para a correção do problema, da anomalia que existia lá, e que depois eu fui nesse sítio, e que a solicitação do Aurélio era de uma empresa para fazer obras e dar continuidade àquela obra com uma certa emergência, que precisaria ser concluída em pouco tempo, no máximo um mês de obra para terminar. No encontro com o Emy Costa, surgiu a ideia de indicar uma empresa do Carlos Rodrigues, que era uma empresa que já havia prestado serviço para o Emy, e também para mim, posteriormente, em Campinas, e na própria obra que a gente estava. Mas ele não estava ainda presente, já tinha concluído a participação dele lá. Consegui o telefone do Carlos, que tinha no banco de dados da obra. Como que era o nome, Carlos? Carlos Rodrigues Prado. Fiz o contato com o Carlos, ele imediatamente, prontamente, se prontificou, ia até o lugar comigo, para verificar a obra, mas já falava de um pouco de dificuldade pelo momento, que era final de ano. Fomos ao local com o Aurélio presente, encontramos com o Aurélio lá na obra, no sítio. Carlos verificou na presença do Aurélio, e logo ele já afirmou que não teria condições para fazer aquela obra, naquele período tão restrito, com os funcionários que ele dispunha naquela ocasião. Ele deveria ter menos da metade do que era necessário para fazer, avaliado, lá na hora, em torno de 30 pessoas para executar essa obra. Em função disso, o Aurélio conversou com ele, eu também presente, mas depois eles conversaram. O próprio Carlos solicitou para mim se eu poderia dar um apoio técnico para concluir, ou se a própria empresa, o Debrecht, poderia fazer esse apoio para ele, que era a única solução que ele teria para conduzir aquela obra. Eu respondi de uma forma não positiva, dizendo que eu precisaria de retornar ao meu trabalho, comentar o fato com o meu superior, de forma que eu não poderia tomar uma decisão em colocar funcionários da empresa ou auxiliá-lo naquela obra. Então, isso foi muito rápido, todo esse procedimento aí. Ao chegar na obra, eu procurei o EMI e relatei que o Carlos faria, poderia fazer, mas não integralmente, e que ele precisava de um apoio para o Debrecht, um apoio nosso, de logística, para que ele conseguisse avançar e fazer a obra mais parcialmente. Aí, o EMI me questionou como estava a nossa obra, o andamento da obra da Estação de Produção de Água Industrial em Heliópolis, e que estágio que estava, se haveria condições da gente destacar uma equipe para fazer essa obra, porque essa obra realmente ela tinha uma certa urgência e uma certa importância para ser executada. Eu afirmei para ele que a obra estava em condições boas. Nossa, a nossa obra estava com cronograma dentro do previsto, era um final de ano. Então, haveria um recesso onde alguns funcionários saíram de férias, haveria uma redução de produção naquele período. E ele, dizendo também que se não prejudicaria, que se poderia desviar essa equipe para lá, eu afirmei positivamente que sim. E aí, veio a autorização dele e a ordem para que eu fizesse, então, destacasse uma equipe, uma equipe que tivesse condições de produzir e entregar a obra nesse prazo. Eu dispunha de mais de 600 pessoas na obra naquele período. Eu elenquei uma equipe básica com um engenheiro novo, com um administrativo, um auxiliar e um encarregado e mais umas 15 pessoas que tinham condições, tinham aptidão para fazer essa obra. E assim foi feita uma mobilização para suprir ao Carlos. Voltei, voltei lá no sítio, conversei com o Carlos lá, com o Aurélio também, e que a gente ia fazer dessa forma. Então, a obra acabou se desenhando assim. A Odebrecht entrando com parte do recurso e o Carlos com a outra parte, para que se conseguisse executar a obra. Nessa ocasião, o Emy me falou que todo o recurso necessário na obra para os pagamentos seria o originário dele, que ele estaria com o recurso para fazer os pagamentos necessários na obra e que eu fizesse as informações, levar essas informações das necessidades que tivesse para que a obra acontecesse e tivesse os pagamentos que ocorressem lá durante a execução da obra. A mobilização foi muito rápida. O nosso pessoal foi para o local, o auxiliar administrativo viu todas as condições do local, o Carlos se mobilizou em paralelo e a obra começou imediatamente. Com em torno de 30 pessoas para cumprir esse prazo. Algumas perguntas que eu tenho para o senhor. O Emy, a Odebrecht assinou o contrato para fazer essa obra? Não, não tinha um contrato assinado, formalizado, pela Odebrecht. E tinha algum costume de o senhor participar de algum tipo de obra dessa forma pela empresa? Jamais. Nessa reunião que o senhor teve com o Emy, na hora que ele pediu para o senhor estar com a equipe, ele, considerando que não tinha um contrato, quais foram as condições, as recomendações que ele passou ao senhor sobre como deveria ser conduzida a obra? Era uma obra, de certa forma, que não poderia aparecer, os funcionários não poderiam estar caracterizados como da Odebrecht, ela não poderia ser vista como obra da Odebrecht, até em virtude de não ter um contrato, não ter formalizado o contrato com quem quer que seja, então o funcionário da Odebrecht deveria ir lá e executar a obra como uma obra informal. Então não era para ter a caracterização dos operários nossos. Houve uma recomendação expressa sobre a Odebrecht não poder participar ostensivamente da obra? Apareceu o nome da Odebrecht? Não, a recomendação é que não poderia aparecer o nome da Odebrecht. Isso foi passado para mim e, logicamente, eu passei para o meu subordinado, tanto para o engenheiro quanto para o administrativo. Quem era o seu engenheiro lá? O Paulo Cantovitz. Paulo? Cantovitz. Cantovitz. Ok. E quem que era o outro? O encarregado era o Rander Vieira. Rander? Vieira. Vieira. E o auxílio administrativo era o Charles, não me lembro o sobrenome dele. E você passou essas informações para o Paulo e para o Vander, dando ciência a eles que a obra tinha por benefício o senhor presidente Lula? Eu não cheguei imediatamente a falar, mas durante o transcorrer da obra eles tinham conhecimento que a obra era para o presidente Lula. E você que falou com eles? Eu falei. Você falou para o Paulo, para o Vander e para o Charles ou só para algum deles? Para os três. Para os três? É. Ok. Esses pagamentos que o EMI falou que seria feito com ele, como é que eram esses pagamentos? Eram duplicatas? Eram pagamentos regulares ou eram pagamentos ocultos por meio de dinheiro em espécie? Os pagamentos eram em dinheiro em espécie, eles eram levantados semanalmente, duas, três vezes por semana, dependendo da evolução da obra e o consumo que existia na obra. Eu informava para o EMI, quando havia os fechamentos do consumo de materiais, um valor de 70 mil, 60 mil, falava para o EMI, ele me entregava o envelope fechado e eu repassava para o responsável da obra, que era o Aurélio, proceder esses pagamentos. Então, agora, você esclareceu isso, antes de entrar na sistemática dos pagamentos lá na obra, então, vamos voltar um pouco. Então, houve a recomendação do EMI, você voltou lá com o caso do Pedro Esprado e aí começou a mobilização. Na mobilização, a obra ficou basicamente dividida, a equipe do Carlos fazer a guarita, que é uma casa de vigilantes, e os galpões, são dois galpões menores, ao lado da casa principal, próximo, e nós, a Odebrecht, executar as suítes, as quatro suítes, que é um anexo aos fundos da casa principal, e tirar o vazamento de uma piscina que acabou sendo ampliada, em função desse vazamento, que foi demolida e ampliada. Então, foi uma divisão física lá no local, até para que houvesse um segmento independente. E a obra começou, o consumo de materiais, era fornecido por um depósito, um grande depósito lá da cidade de Atibaia, a retirada era feita pelos encarregados, ou pelos próprios fornecedores, eles subiam com um material, recebiam uma solicitação, eles traziam outro material, era uma rotina diária, que foi até mais operacional, o que eu não participei, né, eu não estava lá full time, eu participava da obra, que eu representava a empresa, que eu estava alocado, trabalhava lá até 15, 14, 15 horas, e chegava lá 16, 17, 15 horas na obra, e isso acabava tendo uma fluidez normal. Foi uma obra, ela é uma obra pequena, mas com várias atividades simultâneas, então, isso foi bastante produtivo, nós não tivemos grandes problemas de fornecimento até o final da obra. O senhor lembra desse depósito que o senhor falou aí, o nome dele? Lembro, o depósito Dias, era um depósito grande, eu estive lá umas 4, 5 vezes, de passagem, ou acompanhando o Aurélio em pagamentos, ele me chamava para ir até com ele lá, fazer proceder esse pagamento. E nesse depósito Dias, esse depósito, essa obra, salvo engano, ela já tinha tido iniciado com o senhor Eugênios, não é isso? Sim, sim. Quando eu cheguei, essa obra, como eu disse, ela já estava com a fundação e a estrutura metálica pronta, faltava a laje de piso, o fechamento de alvenaria, a cobertura, forra e a parte de instalações. A laje de piso já estava comprada, tudo indica que pelo quem começou a obra foi o arquiteto Eugênios. E ele já tinha identificado, tudo indica também, o depósito como fornecedor principal, que estava próximo da obra e tinha estrutura para isso. E aí, quando o senhor entrou, o depósito continuou sendo o fornecedor principal? Continuou sendo o principal fornecedor, salvo um ou outro material que eles não possuíam. E os pedidos, vocês abriram uma conta nova para pedidos da Aldebrecht ou continuaram utilizando a conta aberta pelo Eugênios anteriormente? Não teve orientação de abrir uma conta. Então, acho que naturalmente essa própria conta deu seguimento para fornecer à obra os materiais. Que eu saiba, ninguém nosso foi lá e fez uma abertura de uma nova conta ou em nome da empresa, da Aldebrecht, não houve essa orientação também. Existiu a recomendação, o senhor confirma, de a empresa não aparecer. Exatamente, tinha essa orientação, a empresa não aparecer como consumidora ou em algum registro, porque era um contrato informal e não tinha um CNPJ, não tinha nada que vinculasse uma nota fiscal de consumo à empresa. Mas, nesse depósito diz, uma testemunha que foi ouvida anteriormente, falou que era mais ou menos R$ 60,70 mil por semana que era gasto lá. É mais ou menos isso mesmo? Mais ou menos isso, a hora de grandeza é essa mesmo. E como que eram feitos os pagamentos desses valores, essa média de valores? Eu comunicava ao Emir, eles enviavam para a obra várias notas de retirada de materiais assinadas pela obra, pelos encarregados, talvez até pelo engenheiro ou por algum funcionário, isso ia já com a soma feita. Eu fazia uma verificação superficial, como eles já teriam feito também, e eu levava o valor, avisava para o Emir que o valor era em torno de R$ 70 mil, era R$ 68 mil, R$ 72 mil. O Emir me entregava no dia seguinte, um pacote fechado, para que eu entregasse isso a Aurélio. Eu levava até o Aurélio, e em duas oportunidades que eu me lembre, ele me convidou para ir com ele até a loja para fazer esse pagamento. E eu o acompanhei. Não participei do pagamento, da negociação, mas ele entrou e acertou lá com o proprietário, com o representante do depósito. Outros pagamentos... O senhor recebeu o dinheiro de espécie do Emir, entregava para o Rogério Aurélio, o Rogério Aurélio que ia lá fazer o pagamento, não era o senhor como representante do depósito, era ele que ia fazer. Não, eu não pagava, esse pagamento, eu entregava para ele um envelope fechado, lacrado, que o Emir me entregava, e eu deixava de posse do Aurélio, e ele fazia de si fazer esse pagamento, no veículo dele, eu ia no próprio veículo. E você sabe, rememorar mais ou menos, quantas vezes você entregou o envelope fechado para o senhor Rogério Aurélio? Eu estimo que em quatro vezes, que foram as quatro semanas que eu estive atuante lá. Ok. Era a frequência de pagamento para a casa de materiais. E o Carlos Rodrigues do Prado, como é? Quem pagava ele? Como é que era essa questão do Carlos Rodrigues do Prado? O pagamento do Carlos Rodrigues, a informação que eu tenho do Emir, é que ele foi pago com o dinheiro da Aldebrecht. Agora, eu não participei dessa transação, desse pagamento de contrato, se houve, eu não tive essa ligação direta com o Carlos para essa remuneração. Eu fiz remunerações na obra, de algumas horas, alguns prêmios, para os funcionários de forma igual. Tanto os funcionários dele, quanto o nosso, quando tinha um prêmio, por cumprimento de alguma meta, por não ter tido um acidente, por ter tido uma performance, eu fiz alguns pagamentos aí, que o Emir também me forneceram esses valores. Então, o Carlos Rodrigues do Prado, ele era remunerado pela Aldebrecht, mas os pagamentos eram feitos via Rogério Aurélio, é isso? Poderia ser. Eu não afirmo, porque eu não participei, assim, do valor que eu entreguei para ele, eu não conferi, não sei, o montante que foi entregue para ele. Tudo bem. Você conferiu os valores do envelope? Era lacrado. Esse era fechado. Os que eram entregues a mim para pagar, os prestadores de serviço, que eram quem executou o telhado, quem fez a pintura, parte da pintura, quem fez parte do piso, um pouco de piso, a parte hidráulica e elétrica, que são específicos, são autônomos, essas pessoas, essas empresas ou autônomos que foram prestar esse tipo de serviço lá, eu negociava com eles, porque eles vistoriavam a obra, avaliavam quanto ia custar, me passavam o valor, eu negociava, e à medida que eles iam executando, eu ia pedir no EMI e fazia esse pagamento também em espécie, dentro da evolução da obra e na capacidade dele de execução. Então, esse trabalho aí, eu fui o responsável desses pagamentos. Ok. O senhor pedia nota fiscal dos valores que o senhor pedia? Não, dos autônomos eu não pedia. Tinha um recibo, só para constar... Tinha o nome do Debrecht? Não, não tinha. E você poderia pedir nota fiscal no nome do Debrecht? Não poderia. Por quê? Não poderia porque não era um contrato formalizado com o nome da empresa, com o CNPJ, como eu já afirmei, era uma obra informal e que a Odebrecht não apareceria. E isso decorre também da recomendação que foi feita por mim e para a Odebrecht não apareceria? Sim? Sim, decorre. É decorrente disso, não era para ter o nosso nome veiculado, o nome da empresa. O senhor, os valores do seu caso, o Debrecht do Prado, possivelmente eles podem ter sido incluídos no valor placrado do EMI, valor que seria destinado a ele? Eu não posso afirmar isso ou se existia uma outra modalidade, né? Isso eu não posso afirmar porque da forma que eu entregava para ele eu via que ele descia a fazer o pagamento e às vezes ele retornava com algum valor, né? Que eu também usava na obra, fruto talvez da própria negociação dele lá no pagamento dos materiais. O que? Ele devolvia o senhor Roger Alberto? Devolveu, alguma vez ele devolveu, dois mil, três mil, talvez de uma negociação ou de um desconto que ele obteve lá no pagamento de materiais. Isso ocorreu. Aí prosseguiu a obra, como é que foi? Aí você foi levando... A obra foi desenvolvendo durante os meses, as duas semanas de dezembro praticamente e o início de janeiro, primeira semana de janeiro, depois da virada do ano e mais uma semana. Em praticamente quatro semanas a obra estava praticamente concluída. Eu avisei o Emir que a obra estava afindando e eu me retirei da obra nessa ocasião. Em meados de janeiro eu já não participava da obra. Durante a execução da obra não teve nenhum fato diferente de chamar-se a atenção a não ser o depósito de alguns materiais de mudança que ocorreu numa das varandas da casa principal. Ficou depositados, coberto com lona, mas eu não participei, não visualizei chegada de materiais lá na propriedade. E esse material que o senhor viu lá, tinha alguma coisa interessante, alguma coisa que chamou a atenção? O que chamou a atenção é que ela estava coberta, protegida, mas não estava totalmente e realmente tinha inscrições que ela era proveniente de Brasília. Dentro da madeira de proteção dessa mudança. E os funcionários do Debrecht trabalharam no local, eles usavam a roupa com inscrição do Debrecht? Eles usavam todos os EPIs necessários, luva, capacete, óculos e uniforme. Mas o uniforme não tinha, não constava o nome da empresa. Ok. Se fosse uma obra normal? Usaria. Usaria? Usaria. Eles seriam identificados com o nome da empresa e até com o nome da obra. Ok. Isso decorreu também daquela recomendação do Emílio para que o Debrecht não aparecesse? Sim. Doutor Geruso? Quando foi que foi verificada a existência das estátuas de mudança lá na zona? Se não me falha a memória, foi em janeiro, início de janeiro, primeira semana de janeiro. O senhor Gênes Neto, ele continuou lá depois com vocês, ajudando de alguma forma? É, ele externamente, ele na obra, ele foi posto pouquíssimas vezes, duas ou três vezes, ele passou lá na obra. E externamente, ele permaneceu na cidade, por informações que a gente obtinha, e ajudou a identificar materiais, até na própria fornecedora lá do depósito Dias. Mas, as esquadrias de madeira, me parece que ele já tinha identificado o fornecedor, e ele permaneceu por lá, não atuante na obra em si. No momento, no tempo que você esteve lá, você chegou a presenciar, ou ver uma pessoa chamada Fernanda Bittar, no local? Não. O João Moura, 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 o João Moura. No caseiro, e fornecedores, motoristas que entravam lá para fazer entregas lá de materiais de consumo da obra. Ok. Uma outra pergunta, Sr. Frederico. Em algum momento você teve que comprar coisas que não foram depósitos Dias e que o senhor mesmo adquiriu? Eu comprei um material de luminárias, porque lá não tinha, na região não tinha Comprei algumas luminárias, se não me engano em Santo André ou São Caetano Eu não identifico a loja hoje E comprei aquelas bases de banheiro com armário e espelho Uma bancada em São Paulo para os quatro banheiros da suíte E também não tinha lá Então esses quatro banheiros eu comprei na região de São Paulo E como é que foram feitos esses pagamentos? Eu não recordo se eu comprei em cartão ou em cheque E a empresa me ressarciou, eu vou tentar levantar, resgatar, mas eu que comprei E você comprou em nome da empresa ou no seu nome? Meu nome E foi ressarcido? Foi ressarcido, todas as despesas minhas foram ressarcidas Tem um veículo, eu comecei com um veículo da empresa Também utilizando o veículo da empresa Como a obra trabalha em pool Esse veículo da empresa que eu utilizei no início Eu tive que abrir mão e alugar um veículo Para uso lá E eu também aluguei um veículo e a empresa me ressarciou Esse estava em meu nome também Ok E trazer essas documentações depois seria interessante Isso eu acho que é até mais fácil Esse do veículo Eu vou tentar Ok Doutor Luiz, alguma pergunta? Não Doutor Guilherme? Não, senhor Doutor Jeruso? Não Doutor Júlio? Não Sr. Friarico, então é isso Se o seu depoimento vai se encerrar aqui Eu vou encerrar a gravação E qualquer situação envolvendo elevadamente Esses documentos que você encontrar Isso eu repasso aos seus advogados Que eles nos entregam, tudo bem? Eu vou procurar localizá-los Ok, então eu vou encerrar a gravação Ok, obrigado